Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Sean Clarida, que ganhou a 212 Olympia com 80kg, faz supino inclinado com 77kg de cada lado nos halteres e impressiona o cenário. Bezac Figueiredo mostra treino de costas atual e lança uma atualização de sua dorsal no pump. Jeremy Buendia ainda está com uma grave lesão e mostra seu shape há 8 semanas sem treinar e revela o motivo disso. André De U, top 5 mês Olympia, mostra físico atual em off-season. Ramondino está com o ombro lesionado, ele treina com Paulo Mouzi e mostra uma dorsal insana no pump. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então rapaziada já fortalece no like para nos ajudar na divulgação, se inscrevam no canal ativando o sininho e bora começar. E bora começar o vídeo de hoje com esse vídeozinho pesado do Sean Clarida. Meus amigos, o atleta fez um supino inclinado no halter com 170 libras de cada lado, ou seja, 77kg em cada halter. E se engana, quem acha que ele fez aí 2 ou 3 repetições? O cara mandou simplesmente 10 repetições com esse peso aí. Isso por si só já é bem impressionante, porém na legenda da postagem ele evidencia algo a se levar em conta. Ele lembra que ganhou o Olympia 212 do ano passado, pesando 80kg. Ou seja, ele está quase levantando seu peso de pau em cada lado no supino inclinado. Dá pra acreditar? O cara é um verdadeiro mutante. Agora vamos falar sobre o jovem atleta de 19 anos, Mesac Figueiredo. O Mesac vem se mostrando aí bem ativo nas redes sociais aí nos últimos tempos. E ontem ele postou aí o seu treino de costas completo no seu Instagram. Inclusive, esse vídeo aqui que está passando na sua tela, mandando um arremado unilateral sem camisa, onde notamos um grande desenvolvimento aí na parte baixa das costas do atleta. O último vídeo da postagem é esse outro aqui, onde o Mesac está mandando aí algumas poses mostrando suas costas no pump. Realmente, né? A linha do Mesac e principalmente a sua estrutura muscular é bem diferenciada, rapaziada. E é questão de tempo aí pra esse menino despontar no cenário nacional do fisicoturismo. Mas e aí? O que vocês acharam das costas da fera? Será que ele tem potencial? Comentem aí! Falando em costas, o Ramon Dino e o Paulo Muzi treinaram juntos esse grupamento muscular em recente vídeo pro canal da Max Titano. O Muzi reavaliou a pequena lesão no ombro do Ramon e durante a conversa deles, antes do treino, o Ramon já estava gigante. O cara parece que vive num pump eterno, meus amigos. E após essa conversa, o treinão puxado pelo Muzi começou. E ele conseguiu levar o Ramon ao limite, mesmo não explorando cargas extremamente altas. E pra finalizar, eles ainda dão um estímulo nos ombros. E vale destacar o tamanho da ombreira do Ramon fazendo elevação lateral. Esse sim é o verdadeiro ombro bola. Mas se engana quem pensa que o vídeo acabou por aí. No final, o Muzi pede para o Ramon tirar a camisa para avaliar o pump nas costas do atleta. E meus amigos, nós ficamos impressionados com o nível de detalhamento e densidade muscular que o Ramon apresentou. Mesmo vindo de um off-season enorme nos últimos meses. Confiram aí o trecho. Ah, olha lá. Você vê aqui o trabalho de dorsal. Nossa, eu não consegui... Calma, calma. Tá quente. Não, fica pra baixo mesmo. Ó, vamos fazer os movimentos? Faz o movimento de encaixar o ombro que a gente fez na barra. Aqui é assim. Não, esse aqui é assim. Você fez aqui. Ó, esse é o movimento que a gente fez pra começar a trabalhar a mobilidade da escápula. Olha como de força. Trapézio, musculatura escapular. Tá? Beleza. Muito bom. Faz o movimento da remada, supinada, que a mão chega aqui na barriga. Vai. Trava lá atrás. Isso. Travou atrás. Olha a lombar inferior. Você vê o que é a distinção entre o grande dorsal e a lombar mesmo. Boa. Faz o movimento da corda com a mão aqui, ó. Na costela. E trava aqui. Mão na costela. Ó. Isso. Dá essa levantadinha, Ramon. Na musculatura escapular. Levanta a escápula um pouquinho. Olha só como muda o trabalho da musculatura que fica entre as escápulas. Trapézio. Boa. Beleza. Relaxa um pouquinho. Vamos tentar fazer um back double biceps. Isso. Aí. Vê que fibrou tudo aqui. Dorsal tá saindo pra caramba. O trapézio ele pula pra frente. A gente vê toda a divisão muscular. E tudo com uma separação legal. E uma última expansão de dorsal. E olha só. Mesmo expandindo a dorsal, você vê que o Ramon, ele tem volume muscular. Olha a profundidade. Ó. Cabe uma mão minha entre um dorsal e outro. É isso que a gente quer. Entendeu? Como você tá se sentindo? Quebrado. Verdadeiramente quebrado, mas tudo trabalhado. Um ombro zero bala. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, doutor. Imagina. O que é isso? Muito bom tornar com você. Sempre absorve o máximo possível de informação que você tem pra nós. E cara, vem mais, cara. Por favor. O público pede isso. Vem, sempre que você precisar de mim, eu tô aí. Tá? E aí, rapaziada. O que acharam da dorsal do Ramon? O cara apresentou uma ótima evolução neste grupamento muscular. Comparando ele com o final do ano passado. Mas mudando um pouco de assunto. Agora nós vamos falar sobre o Fabrício Moreira. Um dos maiores potenciais do Brasil na categoria 212. O atleta postou em suas redes sociais. Esse vídeo aí que tá passando em sua tela. Mostrando um pouco do seu shape atual. Claro que a imagem não é das melhores. Mas dá pra ter noção do volume que o Fabrício está conseguindo manter neste pré-contest. Um seguidor, inclusive, o perguntou quantas semanas faltam pro seu campeonato. E a fera respondeu que faltam 14 semanas. O Fabrício provavelmente irá competir aí no Portugal Pro e chegará neste campeonato na melhor versão da sua vida. Ele também postou essa outra foto e essa sim com uma qualidade de imagem melhor. Onde a gente pode ver que a fera está encaixando o físico e ficando cada vez mais cedo. Na legenda ele comenta. Lute sempre com determinação e encare seus sonhos como uma meta de vida. Rapaziada, estamos bem ansiosos aí pra ver o Fabrício brilhando nos palcos internacionais pela 212. Lembrando que em agosto ele também sobe pela Manso Contest Brasil em busca de uma vaga no Olimpia. E isso se ele já não ganhar essa vaga no Portugal Pro. Vamos ficar de olho e na torcida. Rapaziada, e pra finalizar o vídeo de hoje, vamos dar uma passada no cenário internacional de atletas e falar sobre os dois Mans Fisiques muito queridos por todos vocês. Buendia e o Andrei Dayu. Começando pelo 4xMans Olimpia, o Buendia postou em suas redes sociais essa foto do seu shape atual e os fãs notaram que ele está bem magro. Mas quem leu a legenda vai entender o porquê. O Buendia diz, abre aspas, 8 semanas sem treinar e pela primeira vez estive abaixo dos 81kg em 6 anos. Meu pescoço está zoado e a parte inferior das costas também tem seus problemas. Uma cirurgia pra melhorar meu pescoço acabaria com a minha carreira. Então, vou fazer uma terapia alternativa pra tentar aliviar o dano que foi feito. Não vai passar, mas o plano é controlar a dor e diminuir a inflamação. Tem sido uma batalha mental, tanto quanto uma batalha física nos últimos 2 anos. Uma luta da qual não estou disposto a desistir ainda. O plano é voltar à academia esta semana e manter tudo o mínimo. As lutas não terminam a menos que você desista. Isso é apenas um fato, algo que estou tentando manter em mente todos os dias. É rapaziada, nós pensamos aí que o Buendia não tinha competido nos últimos anos para dar um maior foco na sua família, sua esposa grávida e agora sua filhinha que nasceu. Porém, além disso tudo que a gente citou, ele também está aí com problemas de saúde nos últimos 2 anos que está impossibilitando ele de voltar a um patamar competitivo novamente. Muitos de vocês gostariam de ver ele novamente nos palcos do Olimpia e eu sinceramente acredito que isso ainda vai acontecer. Porém, com todos esses problemas aí, a gente não sabe se ele conseguirá alcançar seu auge físico novamente e buscar o topo da categoria de novo. Vamos ficar de olho e na torcida para que logo ele consiga dar seus 100% nos treinos. Quem está conseguindo focar 100% é o atual top 5 Mães Olímpia, o Andrei Dayu. O atleta postou em seu Instagram esse vídeo de atualização do seu físico em off-season e recebeu diversos elogios do cenário internacional, principalmente pelas poses de costas onde fica com um V-taper bem dramático, como diria o Tariq Alguém. E com certeza, olhando esse vídeo, fica nítido que o principal ponto forte do atleta realmente são as suas costas que chegam a ser melhores do que o seu físico de frente. Inclusive, nós fizemos uma postagem do Andrei em nosso Instagram, e por lá, os fãs brasileiros falaram justamente isso. Que de frente, o Andrei tem um físico teoricamente normal para a categoria Mães Física e Profissional a nível Olimpia. Porém, de costas, o cara realmente é bem diferenciado. Mas enfim, aparentemente, vendo esse vídeo, a gente notou aí que o Andrei não fez um off-season tão pesado aí nos últimos meses e está com um volume bem equivalente ao que tinha no ano passado. Será que a Félia conseguirá manter seu incrível top 5 Olimpia Mães Física da temporada 2020 agora em 2021? Na sua opinião, ele consegue melhorar esse resultado ou vai cair em algumas posições? Mas é isso aí, bóris. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comente aí também suas críticas, sugestões e, é claro, suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, forte abraço, valeu, falou e fui!